O TORITO NEGRO O TORITO NEGRO O TORITO NEGRO Zanga de amor que o amor agarra Uma disputa não acende a briga Pois o campino é como a cigarra O germe canho é como a formiga Pois o campino é como a cigarra O germe canho é como a formiga O germe canho é como a cigarra O germe canho é como a cigarra O germe canho é como a cigarra